Não perca na TV Belas Vamos dar continuidade Julião, direito em direito para a TV Belas A equipa hoje, a equipa saiu derrotada por 5-2 O que é que faltou afinal de contas? Essa equipa hoje não estava concentrada Não estávamos bem Então, acabamos por perder a partida Viva as emoções do futsal Com a TV Belas Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda